Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV Muito, muito bem vindos ao retorno né? Retornando com vocês novamente com esse programa que já estava marcando época Na nossa internet, no nosso celular, no nosso computador Sejam todos muito bem vindos Estou aqui com os parceiros Maninho Soares Meu irmão Zasso do Quinto Manancial Gabriel Graff, outro parceiraço do nosso Grupo Quinto Manancial Gaiteiro Violão Base Juntos com a gente vamos cantar uma música que vai estar no nosso próximo CD Marcos Vigolo, Grupo Quinto Manancial Pra minha amada, do Jairo Lembari Fernandes Trago a cabresto uma moura Irmã do mouro que ensilho Um touzo de cogotilho Na cola um nó de vassoura E no balanço do tranco Firma o compasso Torena No tilintar de chilenas Sonorizando a mirada Sei que no rancho da estrada Tenho uma flor na cancela Levo esta moura pra ela Regalo pra minha amada Eu vi nos olhos da linda Quando firmei a mirada Um dia deixo a estrada pra ter sossego e carinho Ergo um rancho fronteiro Lá no rincão do Moraes Quem pudera querer mais Ter desta flor Um piazinho Quem é de campo e estrada E tem um sonho moreno E repisou de sereno Os olhos da minha amada E há muito que esta flor Povoou os sonhos mais ternos De sermos um nos invernos Na plenitude do amor E eu peço ao nosso senhor Que me conceda esta graça Que esta morena me faça O mais feliz dos domador Eu vi nos olhos da linda Quando firmei a mirada Um dia deixo a estrada Pra ter sossego e carinho Ergo um rancho fronteiro Lá no rincão do Moraes Quem pudera querer mais Ter desta flor Um piazinho Um baita abraço A todos vocês E até o próximo programa Se Deus nosso senhor quiser Grande abraço Fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau